E aí, galerinha! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje tá incrível porque eu vou compartilhar com vocês uma dica muito legal que é sobre como eu tô corrigindo a minha sobrancelha e tá ficando linda, gente. Sério, eu estou amando. Então se você gosta de uma sobrancelha mais marcada com um degradê bem legal e o diferencial é que o que eu usei, querida, o produtinho que eu usei custa apenas 4 reais. Então assim, é bonito, é legal, é barato, é uma sobrancelha mais de gringa, sabe? Então simbora porque o vídeo tá ó babado, querida. E o produtinho que a gente vai usar é essa paleta de sombras da Ruby Rose que é super baratinho, eu paguei só 4 reais. Então a gente vai começar com o primer. Vou pegar um pincel de escovinha, vou aplicar o primer nele e vou fazer a escovação, a escovação aqui da sobrancelha, né? Agora com o pincelzinho chanfrado, tá, gente? Eu vou pegar essa primeira cor de sombra, que é uma sombra mais clarinha, uma cor mais quente, que combina até muito com o meu cabelo. E vou fazer duas linhas na sobrancelha, criando um design. Vou fazer uma linha na parte inferior e na parte superior da sobrancelha. E então, com o restinho que sobrou do pincel, tá? O restinho de sombra, eu vou criando essa parte aqui da frente da sobrancelha. Eu vou só passando e criando os pelinhos. Agora, com essa sombra mais escurinha da paleta, é hora de criar o nosso degradê. Eu vou começar a preencher do meio pro final, pra criar esse efeito de que na frente tá um pouco mais claro e mais pra trás vai ficando mais escuro, tá? Se você errar um pouquinho, tá, gente? Não tem problema. Porque a gente vai dar uma com um power aqui, que vocês não tão entendendo. Vai ficar muito, muito mara. Agora é a hora do nosso power. Você vai pegar um pincel de precisão. Eu tô usando esse daqui em corte diagonal, tá? E você vai pegar um corretivo. De preferência, um corretivo bem cremosinho, porque vai facilitar na hora de aplicar. E você vai delimitar... Ou limitar? Não sei. A linhazinha que você fez a sua sobrancelha, tá, gente? Corrigindo. E aproveita, porque nessa hora dá pra esconder aqueles pelinhos que já tão querendo aparecer, sabe? Como vocês viram, minha sobrancelha já tá precisando de um design, né? Mas aí a gente tapeia tudo com esse trucão aí. Aí você faz isso em toda a sobrancelha. Tanto na parte inferior, quanto na superior. E depois você vai pegar um pincelzinho maior e vai dando essa esfumadinha, né? Aplicando todo o corretivo, pra que depois o seu rosto possa receber a base, tá? Então esse corretivo vai ser escondido. Por favor, não sai desse vídeo sem deixar o seu like, tá? Porque ele é muito importante pra mim. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal. Assiste os outros vídeos, se você ainda não assistiu. Faz baratona, Vitória. Reza, meu amor. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho